Um bom dia para você, começando mais uma edição do Entre Amigos, diretamente da Kiação Motors e também, ó, mostrando meu sapato novo da BR Sport, a marca da Calçados Beira Rio, que está me calçando hoje, que você encontra, olha que lindo o modelo, mostra mais um pouquinho, ó, olha que lindo o solado, a cor, combinando tudo, né? Essa é a BR Sport, né? É a marca masculina da Calçados Beira Rio, irmã da marca que eu uso sempre, que é o Activita. E eu estou começando de forma especial do Entre Amigos deste final de semana, porque nós vamos ter um programa muito especial com várias atrações no estúdio, mas também começando com uma entrevista com o diretor, presidente da Kia do Brasil, que está chegando ao Rio Grande do Sul para assinar um contrato com o Festival de Cinema de Gramado. O que será isso, né? Será que é mais um patrocínio? Nós vamos saber tudo isso com José Luiz Gandini, o seu filho também, com o Jefferson, saber algumas promoções que vão acontecer e o Entre Amigos está começando, prometendo muitas coisas boas nesse final de semana. Seu café já está pronto? Então, vamos tomar o café juntos? Bom dia! Está começando o Entre Amigos! Chegando aqui na Kia São Motos para me encontrar com o grande empresário do Brasil, que acredita muito, né? José Luiz Gandini. Grande porque está gordo, é por isso que ele está falando assim. Grande porque você tem um filho importante. Pode vir, Gustavo, né? Gustavo. Gustavo, tudo bem? Prazer, tudo bem? Tudo bem? Gosta muito do Rio Grande do Sul, dá para ver, né? É demais, estado maravilhoso, né? Cadê a Leila? Cadê a Leila Schuster? A Leila está em casa, não veio. Sabe o que acontece? Eu vim para cá esse fim de semana para participar do Rally, que vai ter agora o Rally dos Vinhedos. Por isso que tem um carro especial. Isso, estou com o meu carro aí. Eu já estou competindo desde o ano passado, fazendo o Campeonato Brasileiro. E o ano passado eu peguei segundo lugar no Brasileiro, fiquei vice-campeão brasileiro e gostei da brincadeira. Aí estou valendo todos. E esse fim de semana aqui tem lá em Bento, a etapa do Rally dos Vinhedos. Muito bacana. E aí não tinha como trazer a Leila, porque o carro são dois lugares, sou eu e o navegador. Então a Leila ia ficar no hotel sozinha, ela não veio. Acabou ficando lá. Eu senti muita falta porque ela é muito simpática, muito agradável. Eu quero dizer que nós fomos um convite especial do Grupo Bandeirantes para você conhecer os estúdios da Veracruz. Lá em São Bernardo do Campo, nós queremos apresentar a Leila também, porque a Bande está fazendo filmes. Nós estamos começando a fazer filmes num lugar que tem muito a ver também com a sua história. Porque você também preserva muito bem a história dos carros. Então nós estamos preservando a história também onde Mazarop fez seus filmes. E que agora a Bande está começando a fazer os filmes, tem lindas histórias. A Leila precisa também conhecer, né? Um lugar lindo. Parabéns. Gostaria de conhecer sim. Vamos combinar. Vamos marcar porque nós queremos que você chegue no Niro também. O Niro é um dos carros mais modernos que a Kia já fez? É, tecnologicamente ele é o mais avançado de todos eles que nós temos no Brasil. Ele já é um híbrido, um full híbrido, né? Que ele trabalha com dois motores, o gasolina e o elétrico. Confunde até um pouquinho quando você vai sair com o carro, ele... Você não ouve o barulho, porque está no elétrico, tá certo? E olha, o carrinho é um espetáculo. Eu digo carrinho de uma maneira carinhosa de falar. Eu fui para Gramado fim de semana passado com ele, eu e a Leila. E ele fez 28 quilômetros colitos na estrada. O carro é muito legal, gostoso de dirigir. É um espetáculo. O carro é um sucesso. Está começando agora. Faltou produto demais, mas agora o Jefferson já está recebendo aí. Se Deus quiser, daqui para frente, começa a ter produto mais à vontade. É que nós sofremos muito. Por causa da pandemia, desregulou o mercado mundial, né? É, desregulou a vida inteira, mas agora é o momento de se reerguer, de pensar em viver, né? Nada melhor, né? Que viver. Agora, dá para ver que ele está aqui também por uma questão importante. Que você sabe que para nós, para o Brasil inteiro, mas para o Rio Grande do Sul, o festival de cinema de Gramado tem uma importância muito grande, né? Porque é o primeiro grande evento. Eu sei que você gosta muito do festival, né? Sim, sim. Já estamos presentes com o festival há quase 15 anos, né? E sempre um evento lindo, muito legal. O Gramado fica super movimentado. Viram um centro aí de... Todo mundo vem para participar, para acompanhar o evento. E a gente está participando com os carros, fazendo o transporte dos artistas, celebridades que estão presentes no evento. E uma maneira da Kia também de estar apoiando o cinema brasileiro, que eu acho que é bem legal a gente estar participando dessa forma. Mas sabe que é importante também essa associação da questão ecológica, né? Dos carros da Kia, da tecnologia, de tudo isso, num festival, né? Porque Gramado também cuida muito disso, né? Então é uma associação também de coisas que tem em comum. Hoje o mundo tem que pensar assim, né? Se não for assim, nós não vamos ter como sobreviver no mundo. Infelizmente, se você parar para analisar o que fazem com os oceanos aqui, inclusive agora está patrocinando, está apoiando um sistema também de tentar limpar os oceanos. É uma judiação o que fazem, né? Jogam tudo no mar, os grandes transatlânticos jogam tudo no mar. Tudo vai para o mar. O mar virou lixo. Não tem cabimento isso, né? Agora, Gandini, você também sempre pensa na economia que as pessoas podem fazer. Se não me engano, você e a Kia foram as primeiras empresas em dar cinco anos de garantia no Brasil. Eu quero lembrar que as outras montadoras davam apenas um ano. E você foi o pioneiro? É, começou uma virada naquela época, já faz tempo, já mudando de um... Tinha um e dois anos no Brasil. Aí nós fomos para cinco, lógico, juntos... Era muito. Era uma loucura. Na estrada brasileira? Pois é. E hoje já tem outros países dando até mais. Mas eu acho que cinco anos foi uma conquista nossa, sim. E hoje já tem outras marcas já copiando e vindo atrás e dando. Porque tem que fazer. Eu acho que o carro aguenta. O carro sendo bem construído, tendo tecnologia, tudo... Funciona. Não tem por que se assustar com isso, né? Eu estou muito feliz com a qualidade dos produtos aqui. Os carros não dão problema. Os carros vão muito bem. É a hora que ela iniciou agora essa virada mundial aí para a parte elétrica, híbrida. E os carros vão indo muito bem. Não temos problema nenhum, nenhum nos carros elétricos e híbridos. Graças a Deus é um sucesso. Agora, quem conhece você e a sua trajetória, diz assim... Mas por que não virou só elétrico e por que é híbrido? E por causa de que o Brasil ainda não está preparado no Brasil inteiro para ter carros elétricos? Eu vou dizer para você, sem medo de errar, que o mundo não está preparado ainda para o carro elétrico. Com raríssimas exceções, tem países que estão. Você vai para a Europa, você acha lugares que tem carregador em todo lugar, você tem como usar o carro elétrico. Mas no Brasil, nós não temos condição de ter isso. Nós fizemos uma experiência, nós temos o EV6, o EV de veículo elétrico, o 6 é o modelo dele. É um carro totalmente moderno, uma coisa maravilhosa. E nós pegamos três jornalistas especializados, entre eles estava o César Uniani, que é do Auto Esporte da Globo. E mais dois jornalistas, que eu não me recordo. O senhor conhece o Bresolim daqui da Band? É muito bom e é ótimo. Meu amigo Bresolim, gosto muito dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós queríamos fazer uma viagem de Itu, onde nós temos a sede da Kia, até Montevidéu, onde nós temos a sede da Kia do Uruguai, que também é nossa. E a sua também. Aí pegamos os três jornalistas, colocamos um carro elétrico, mapeamos onde tem os carregadores, e os carros saíram de Itu com apoio atrás. Mandamos uma carnival com um técnico atrás, com assessoria de imprensa, para ir cobrindo a viagem. E fomos até o Uruguai. Tudo certinho. Olha, você vai abastecer o carro aqui no carregador tal que tem, depois tem outro que tem. Você não acredita o que foi. No primeiro que chegaram, tinham roubado o carregador. No segundo, não tinha o cabo, né, Gustavo? Aí o terceiro tinha um carro estacionado na frente, a chave não estava lá, não podia carregar. Quer dizer, foi um transtorno muito grande, chegou lá, lógico, o carro tem o carregador dele, mas no carregador seu, sem ser o rápido, demora muito para carregar a bateria. Foi um espetáculo a viagem, os jornalistas adoraram, mas esses problemas operacionais é que eu digo que o Brasil não está preparado. Agora, a cábrido. Desculpe, só para completar. O híbrido não, o híbrido você não... Acabou a bateria, você tem o motor a gasolina junto, então você está colaborando para a redução de emissões no país, mas você ainda tem o seu motor a gasolina para poder se locomover. Uma segurança. Uma segurança, não tenha dúvida. Eu acho que a curto prazo o híbrido é a solução para o Brasil. Eu quero saber, você sabe quais são os carros que vão estar disponíveis em Gramado? É o Niro, o Stony, quais são? Nós vamos estar praticamente com a linha toda, com o Stony, com o Niro, o Sportage, Carnival. Vamos estar com todos os veículos atendendo os artistas e celebridades lá em Gramado. Bom, eu só quero dizer que tem uma promoção para nós, aqui da região de Porto Alegre, da Kia São Motos, porque depois desses carros, depois que ganham um banho de glamour, com os atores, com as atrizes, com as personalidades, eles retornam para ser comercializados aqui com preços especiais. Mas aí sou o Jefferson que sabe. Porque tem isso, tem essa vantagem. Jefferson, vem aqui, porque é ele que pode falar. Eu acho que o Gaúcho precisa apertar mais o Jefferson nas negociações, porque ele é muito folgado. A gente faz tudo para ele e eu estou vendo que ele não está repassando isso para o Gaúcho, entendeu? Vocês têm que apertar mais ele para dar mais desconto, aperta. Ele tem coração apertadinho, mas é boa gente. Jefferson, eu quero saber porque ele falou da quantidade de carros que estarão chegando para transportar. Depois desse banho de glamour, eles retornam para Porto Alegre, ganham também uma revisão total e são comercializados com preços especiais. É isso? Sempre aconteceu. Será que este ano vai ter? Olha, normalmente são os carros das estrelas que são vendidos aqui, eles não precisam nem de revisão, porque são carros que vêm para cá com 2 mil quilômetros, 1.500 quilômetros, tá? Mas eu só quero registrar, quem tem um amigo como esse, um patrão e amigo como esse, não precisa de inimigo, tá? O cara que tem que... Mas a situação... Tava tão frio ontem à noite, tomamos um vinho para esquentar, então hoje é para descontrair um pouquinho. Agora, essa parceria de vocês dois é de longa data, né? É, acho que já faz alguns meses aí, né? Não, quantos anos isso é parceria? Em outubro, final de outubro, ainda não sei a data que a gente está escolhendo, mas essa dupla vai estar aqui para comemorar os 30 anos de Samotros, 30 anos de Kia. A nossa amizade é anterior a isso, tem mais de 30 anos. É tempo de uma outra marca do Sr. Cidismundo, que era amigo do meu pai, é um pessoal que a gente está junto aí, acho que há mais de 40 anos, né, Jefferson? Muito bem, então. Qual o carro que está vendendo mais? O Stonic, Niro, Sportage, é o que mais vende a vida toda, né? O Sportage é o que menos tem, então hoje o mais vendido é o Stonic, o nosso carro mais vendido é o Stonic. E o sistema velejar é só do Stonic? Tu já andou, o sistema velejar está no Stonic e na Sportage, e no Niro a gente tem o Full Hybrid, que aí é outro sistema com motor elétrico funcionando o tempo inteiro. Esse é muito chique para mim. O Stonic é o sonho de consumo, né? Obrigado por ter vindo, obrigado por você gostar tanto do Rio Grande do Sul, tanto que você levou a Miss Brasil daqui, né? Levou Leila Schuster, uma das mulheres mais bonitas, mais charmosas, e principalmente, né, uma das mulheres mais importantes também, porque ela também transformou, né, a questão dos concursos, a questão também da seriedade nos concursos, né? Porque ela é uma mulher muito séria e que honra o Rio Grande do Sul toda vez que se apresenta em algum lugar. Tomara que os filmes da Band, ó, eu vou apresentar, Salomão, pelo amor de Deus, quem sabe Leila Schuster, num dos filmes da Band, né? Quem sabe? Não junto com o Mazaropi, né? Não, não, Mazaropi já foi, né? Eu quero dizer o seguinte, que queremos convidar você para conhecer os estudos da Vera Cruz, porque a Band está agora com o novo programa Melhor da Noite, com Zeca Camargo e a Glenda também, que vai estrear. Está para entrar logo, né? Está para entrar. Vem a Glenda e está para entrar, está para estrear logo, né? E vai ser um programa que vai misturar também redes sociais, né? Um grande cenário, novos momentos, novas etapas da Band, que você vai conferir a partir, logo, logo, acho que é a partir do dia 31, né? Já está no ar. Obrigado. Estou muito feliz com o Faustão lá com vocês, fizemos várias ações de Merchan na Band com o Fausto, é meu amigo pessoal, gosto muito dele, e mudou agora, vamos ver como é que vai ser com a Glenda lá, que eu gosto muito dela também, tenho certeza que vai ser um sucesso. Certamente nós vamos estar com os carros daqui. Vamos estar lá, se Deus quiser. Está bom, então. Obrigado por ter vindo também. Obrigado. Te espero em Gramado, hein? Está bom, então. Manda um beijo para a Leila, tá? Pode deixar, pode deixar. Eu dou beijo. Ah, é? Obrigado. No intervalo, voltamos já já, entre amigos, aqui na tela da Band. Estamos de volta aqui nos estúdios da Band, agora para receber duas personalidades da moda, Silvio Colombo, presidente do Sirves. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. E a dama da alta costura do Brasil, Doris Espor, aplauso para ela. Doris, que bom te receber, meu Deus do céu. Que bom te receber. Te assustei, não? Um pouquinho. Te assustei pela gritaria, porque realmente tu és a dama da alta costura. Quantos anos... É porque sempre, sempre todos esses elogios, eu estou sempre para o Rui, né? E eu trabalhando sempre do lado dele. Mas o Rui, Rui, eu posso elogiar, né? Ele está avisando que sim. Agora estão aprendendo, estão aprendendo já. Quantos anos de união com o Rui? Mais de 60. Meu Deus. Quase, faltou meio ano para 60 de casado. Onde vocês se conheceram? No Porto Alegre. É? Ele já tinha vindo da França? Sim, ele recém tinha chegado da França. E uma amiga em comum, eu tinha 16 anos, estava precisando trabalhar, meu pai estava com problemas. Ele disse, olha, tem um rapaz que chegou de Novo Hamburgo, que estudou moda e está procurando uma secretária. Eu fui lá. E aí, nunca mais se largaram? Daí, aí eu achei para o Novo Hamburgo, que será? Deve ser assim, né? Meio troncudinho, loiro. Aí, quando eu cheguei lá na Salgado Filho, era no quarto andar primeiro. Ele já estava aqui em Porto Alegre. Sim, estava em Porto Alegre, procurando a secretária. Mas ele estava procurando como chapeleiro, porque ele foi chapeleiro, né? Sim, sim, sim. Primeiro, chapeleiro. Chapeleiro. Bom, primeiro é o seguinte, vamos explicar o que é chapeleiro, né? Porque tem gente que não sabe o que é chapeleiro. Se usavam... Parece que chapeleiro também é um nome, né? De guardar. É, então, ele fazia chapéu. Essas mulheres elegantes usavam chapéus. Para todo. Chapéu, chapéu, chapéu. Eram mais de seis pessoas trabalhando só fazendo chapéu. Mas tinha uma mulher entre vocês? Célia Ribeiro ajudou muito o Rui, né? Sim, porque foi o início da Crônica Social e tudo mais, né? E da TV. Na verdade, foi ela que, de certa forma, descobriu o Rui na mídia? Não, não diria, porque já em Novo Hamburgo, ele já escrevia no jornal. Ah, no NH, não? No NH, sim. Ah, então ele tinha sido meu colega, sem eu saber? É mesmo? Não sei, ele tinha 18 anos. E ele morreu há quatro anos já, fazendo 90. A palavra morreu, na verdade, talvez seja só para o corpo, porque ele deixou um legado muito importante, né? Para o Rio Grande do Sul, né? Muito forte, muito forte. A alta costura deve muito ao Rui, né? Eu não diria alta costura, porque alta costura é um caminho, uma parte da moda, vamos dizer, a moda e do comportamento. Porque ele trabalhou muito com comportamento, quando entrou na TV e também o que ele escreveu no jornal, né? Até o jornal do Rio também, o jornal de Santa Catarina, daqui. Sabe que eu fiquei muito frustrado, porque quando eu trabalhei na TV Guaíba, ele participava dos Guerrilheiros da Notícia. Que era às sete horas com o Flávio Alcarazbonas, né? Exatamente. Muita gente deve lembrar. E eu trabalhava à noite no Câmera 2. Então, eu chegava mais cedo, né? Eu era o único da equipe que chegava muito cedo do Câmera 2. O Clóvis, quero dizer que chegava às vezes... O programa começava às 10h30, 10h e alguma coisa, tá? Mas o Rui sempre foi uma pessoa que eu me espelhei, porque ele elevou o Novo Hamburgo. Se hoje o Novo Hamburgo é conhecido pelo calçado, ele levou o nome da cidade de Novo Hamburgo para o mundo da moda, né? Porque ele foi um dos pioneiros a estudar a moda. Foi o primeiro brasileiro. O primeiro brasileiro da moda em Paris. Exatamente. Porque ele fez o desfile quando tinha 18 anos, junto com as amigas, as primas, né? Em 1949, ele fez o primeiro desfile do jeito dele que ele conhecia, do jeito que ele achou que tinha que ser. E ele estudava a contabilidade, que o pai mandou estudar, contador, né? Então, na formatura, eles foram para Buenos Aires. Quando ele enxerga a Evita Peron, maravilhosa, vestida toda de Dior, ele foi impressionado com aquilo. E o professor do lado disse para ele, isso é moda. Então, isso que eu quero para a minha vida. Então, foi a Evita que marcou na vida do Rui. A Evita que é que marcou. Marcou porque ele viu aquele legado. A Evita era a esposa do Peron, que era o presidente da Argentina. E ela era a pessoa que cuidava dos mais necessitados. Mas nunca perdeu a posse, né? Nunca perdeu a pompa. E foi isso que fez o... Aí ele pediu ajuda da Aliança Francesa para uma correspondência com aquela época, né? Sim. Vale e mal o telefone, né? Não tinha WhatsApp. Isso. E para saber se tinha escola de moda em Paris. Aí veio a resposta, eu tenho a resposta. Tá, mas ele foi com os pais para Buenos Aires. É isso? Não. Não. Com os formandos. Com os formandos. Com os contabilidade. Quando chegou, ele contou isso para os pais? Ou não contou? Que ele tinha se impressionado com a roupa dele? Mais ou menos, porque essa coisa de moda na família também não... Era mal vista. É, não sei. Algumas profissões, tanto para mulheres como para homens, eram mal vistos, né? Porque nós estamos falando de uma sociedade não do século XXI, né? E principalmente de uma região de tradição germânica, de imigração germânica, né? Mas só que a moda não... Porque tem que pensar na época o que que acontecia, né? Estava com a guerra, né? Sim. Nem o vestir era mais complicado, né? Não existia aqui... A própria imigração trouxe também para a região do Vale dos Sinos perrengues, né? Problemas, coisas e tal, sacrifícios, né? Isso, então, quando termina a guerra, a Edior teve aquele grande lance, né? Com o Zato, de trazer tecido para as mulheres. Por isso que a moda começou, com ceia de armação, roupas largas, isso nos anos já 50. Daí ele se mandou... Mas como é que... Aí então veio a resposta e aí ele foi com a cara e com a coragem... Sem dinheiro? 100 dólares por mês a família mandava. Porque o pai faleceu e ele então pediu para a família se ele pudesse usar a herança dele para o curso. 100 dólares não dá hoje para nada e naquela época... Dava para sustentar o mês todo. E aí ele foi e foi atrás e conseguiu. Ele ia ficar um ano e ficou há três anos. Três anos? Três anos. Volta em 55. Olha o sacrifício do Rui para aprender uma profissão que ele trouxe para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, porque ele foi o primeiro brasileiro a estudar em Paris, né? É, estudar em moda. Moda, isso, né? Porque Santa Marcelina abriu em 85, 30 anos depois que ele voltou. 30 anos. Então era um... E ele deixou então uma tradição de moda importante para o Rio Grande do Sul, que ainda o Rio Grande do Sul não... No Brasil todo, porque logo em seguida entrou a Ródia e começaram os grandes costureiros no Brasil também. E aí então começou o início das manequins também, né? Então... Agora eu imagino quantas telespectadoras estão hoje assistindo o nosso Entre Amigos e vendo em ti as suas histórias, porque quantos vestidos o Rui fez para milhares de mulheres que estão nos assistindo hoje. Muita coisa. Só de noiva foram mais de duas mil. Meu Deus. Mas hoje tu estás aqui e eu estou te aproveitando. Primeiro porque eu te admiro muito. Eu... Tu é uma das pessoas que mais eu acho importante da moda. E principalmente como mulher, né? Porque tu também te colocasses muito ao lado dele, né? Embora tu, até nos últimos momentos, né? Tu fosses a bengala dele, que ele tinha uma bengala bonita, né? Tinha. Mas bengala no sentido de lembrar das coisas, lembrar de certas coisas. E tu te colocasses muito sempre com o pé atrás, deixando que ele pudesse aparecer, né? Eu acho que é um complemento, né? Porque cada um tinha a sua atividade. A gente ia junto para o trabalho e voltava junto, né? Então a gente vivia 24 horas. Bom, nós estamos mostrando os desfiles que não são do Rui. Silvio, de onde são esses desfiles? Isso aconteceu no RS Moda na semana passada, que foi um grande evento que reuniu 40 empresas de confecções aqui do Rio Grande do Sul, algumas até de fora do estado. Essas aí eu acho que é das faculdades de moda. E foi um sucesso. Ah, porque o Rui teve que aprender a sua profissão na França. Hoje, os gaúchos têm o apoio das universidades para aprender a moda. E esse resultado está sendo visto agora na Passarela? Exatamente, várias faculdades de moda que a gente tem aqui no Sul, inclusive, que vários aqui que se graduaram aqui no Sul fizeram sucesso até no exterior, né? Então a gente tem que valorizar esse pessoal todo com grandes... Nossa, quanta gente estava... Até foi de manhã cedo e não tinha tanto público como de manhã da tarde. Tivemos um grande... O problema que aconteceu é que foi bem no dia que anunciaram o ciclone. Então as pessoas ficaram com muito medo, né? Então não teve a lotação que teve no dia anterior. Que bom que nós temos as imagens, então isso mostra também o trabalho sério de muita gente, porque a gente fala do Rui, a gente fala de tantas pessoas, mas por trás, quantas pessoas tem? Esse é do Silvio. Esse é do Silvio. Essa é a tua marca? Essa é a nossa marca, é a de moda praia. Moda praia. Como? Como se chama a tua moda praia? É Mareblu. A nossa é uma marca, até uma história bem parecida com o Rui, porque meus pais são italianos, né? São de Milão, casaram lá, vieram depois de casados, meu pai técnico em tesselagem e eles vieram a Porto Alegre pra montar uma empresa, meu pai veio como técnico pra montar uma empresa, aquela do Grupo Matarazzo, de elásticos em Porto Alegre, acabou se apaixonando pelo país, não quis voltar e minha mãe com ideias de chinês... O Grupo Matarazzo de São Paulo. São Paulo, mas eles criaram uma empresa de elásticos aqui em Porto Alegre. Como meu pai trabalhava em uma empresa que produzia as máquinas em Milão, ele veio como técnico pra montar essas máquinas. Se não me engano, o que ficou do Grupo Matarazzo em São Paulo foi transformado no shopping do Grupo Zafari, hoje que pertence ao Grupo Zafari em São Paulo. Eu morei em São Paulo, então é por isso que eu conheço um pouco da história, né? O Grupo Matarazzo. Daí eles vieram pro Porto Alegre, meu pai trabalhando nessa empresa de tesselagem, e mandaram nos Estados Unidos, numa empresa americana, que fazia o primeiro... é um tipo de um tecido elástico, né? Que lá fazia o modo da praia. E meu pai disse, mano, isso aqui dá pra fazer aqui também, né? Daí ele começou a produzir, ele e a minha mãe, as primeiras peças dali, logo depois colocaram em própria e botaram em empresa. Então nós temos que ter esse destile no início da época da primavera, do verão aqui no programa. Eu também adoro destiles, né? Não é à toa que nós temos a chancela de uma das maiores marcas de sapato, que é a calça do Beira Rio, né? Como é tão bonita essa profissão e quantas pessoas são vinculadas à moda, né? Porque tem a manequim, tem a pessoa que faz... Inclusive o serviço, olha que lindo o serviço que eu... que trouxeram pra vocês, do Motu Funny Food... como que é? Motu Funny Food. Isso. Tá aparecendo aqui no seu vídeo. Felipe, dá pra mostrar o que nós estamos reverenciando aqui, as delícias... Isso aqui é um sanduichinho de beterraba ou não? Um sanduichinho de beterraba. Aqui ó, aqui que é macarrão. Tu conhece o que é macarrão, né? Tu é chique, tu conhece. E lá também tem, né? Ah, pro Silvio também tem? Tem ali, ó. Ah, tu ganhou também, então? Também ganhei. Muito bem, então. Olha, é bonito, né? E se você quiser presentear alguém também, você pode entrar em contato com esse Instagram. Tem coisas maravilhosas. E essa sugestão... Ah, tem suquinho aqui também? Ah, chá verde. Tu sabia que eu gosto de chá verde? Meu Deus. Não sabia que existia chá verde em garrafinha? Olha. Bom. E como tu entraste no RS Moda? Posso chamar de tu? Claro, claro. Não, porque nós, como empresa, nós sempre contribuímos para o CERT, PIRTS, né? E quando um período que as coisas estavam meio... com as empresas meio complicadas, me chamaram uma pessoa amiga. Vamos dar uma olhada como é que está aquele coisa lá. Porque 25 anos estava na mão o presidente sindicato do vestuário, na mão de uma pessoa só, 25 anos. Então, se reuniu um grupo de empresários, nós tivemos toda a assistência do SEBRAE e do SENAI e aí ele saiu e aí nós iniciamos. E aí o Silvio, tu és o presidente do... Pois sim. E agora é o presidente. Eu fui presidente antes dele e antes dele foi o Nelson... Como que está a indústria do vestuário? Bom, a indústria do vestuário, ela já foi muito mais forte do que é hoje, né? Então, é questão de impostos, migraram muito, empresas migraram para Santa Catarina, questão de impostos mais... A atenção, governador Eduardo Leite, olha o que ele está dizendo, né? Então, a gente está tentando resgatar, muita imprensa está até voltando. E foi sempre muito importante o Rio Grande do Sul para a moda, né? Para o Brasil, sempre foi muito boa. A mão de obra... Muito boa, qualificada. E esse é o grande problema também da gente conseguir mão de obra qualificada. Tanto que a gente tem o Civex agora, está fazendo, já há alguns anos já, promovendo escolas de costura pelo SENAI. É muito interessante porque são caminhões extremamente modernos, né? Custou mais de 2 milhões de reais, que é uma escola dentro de um caminhão. Uma carreta, né? Uma carreta enorme, que ela tem uma maneira de que ela se amplia e ali dentro é uma mini fábrica completa, super moderna. E isso circula, por exemplo, para o interior, fica fazendo 15 dias no interior, fazendo uma turma de 25 alunos. A periferia de Porto Alegre... Que lindo, porque tu está dando também a chance de uma profissão para muitas pessoas e também indo ao encontro delas, né? Porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas por que tem gente que não tem, às vezes, o valor da condução, né? Para ir no lugar, não sabe também para onde ir. Então, quando você proporciona isso, eu acho maravilhoso. E é uma profissão que tem muita procura, está faltando mão de obra. Então, a pessoa que se qualificar, ela vai ter um lugar muito bom nas empresas e até com uma remuneração boa. Ali tem mais desfilhas. E a gente dá alguns números, por exemplo, hoje a gente tem mais ou menos, então, de 28 mil empregos diretos e 38 mil indiretos. Mas pode ser muito mais. Claro, mas quer dizer, emprega muita gente. É um setor que emprega muita gente. Se a gente considerar bebidas e alimentos juntos, nós somos o segundo. Se considerar separadamente, nós somos o primeiro. Então, emprega muita gente. É um setor importantíssimo para o emprego do Rio Grande do Sul. É verdade. Porque é muito importante fomentar isso. Aí estão aparecendo alguns palestrantes, né? Glória Calil. Ah, tivemos a presença da Glória Calil. Ali é o Ronaldo Braga. Ronaldo Fraga e Paulo Borges. Exatamente. É. Quando acontece o próximo RS Moda? Provavelmente vai acontecer início ou meio de junho. Já estamos definindo datas, mas o ano que vem vai acontecer certamente, porque esse foi um sucesso. Esse evento é para lojistas. Qual é a finalidade? Sim. Nesse ano, a gente teve em torno de 40 expositores para lojistas, para compra de lojistas. Mas é aberto ao público. Então, teve muitos estudantes interessados em moda, mas o foco mesmo é para venda para lojistas. A ideia é o que vem é aumentar um pouco mais o tamanho da feira, trazer até expositores de fora do estado e trazer lojistas de todo o país. E tem o projeto da BIT, que se chama Tex Brasil, que é um projeto de exportação que muitas empresas, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, participam. Então, a ideia é que essas empresas participem da feira e que se traga importadores de fora do país para fazer rodadas de negócios na feira. Olha, eu sugiro, se tu me permites, eu não tenho a incumbência disso, mas nós temos uma feira de calçados importante agora em novembro, a partir do dia 21, que se chama Zero Grau. Que vem muitos importadores da América Latina, que é o principal foco, e de outros países, lojistas, coisa e tal. Que, sabe, de repente montam um estande ali, porque muitos lojistas de calçado também têm de confecção, né? São boutiques, coisa e tal. E, às vezes, não sabem que existe isso e um pode se ajudar o outro. E a ideia é muito que a gente está tentando aproximar muito mais, como você falou primeiro, é a indústria de vestuário em couro do nosso setor. Parece que eles estão mais ligados ao calçadista, mas eles são moda, eles são vestuário, então, e é um ícone muito forte do Rio Grande do Sul. Então, fortalecer mais, trazer mais expositores em roupa em couro para a nossa feira, para o ano que vem. Essa é a nossa ideia. Tem uma pessoa que está nos assistindo em Caxias do Sul, certamente, que é o Walter Rodrigues, um dos maiores estilistas desse país, que é paulistano da gema, tá? Mas, graças a Deus, se apaixonou por Caxias do Sul, literalmente, e mora aqui no Rio Grande do Sul. E ele é o responsável pelo diálogo, porque antes do Walter Rodrigues, a indústria do vestuário de São Paulo e a indústria calçadista não se falavam. Então, vamos supor, tá? O que acontecia antigamente, que às vezes acontece até hoje? Ah, o branco vai ser moda no inverno, tá? Então, o calçado colocou o sapato branco. Aí, a confecção, não, não é o branco, vai ser o... Então, não se falava. Hoje, nós temos que criar mais o diálogo entre, inclusive, a questão das medidas, né? Muito se discutiu também a questão da... A padronização. Do quê? A padronização de tamanho. A padronização, né? Porque você vai numa loja, o tamanho é 42, num critério, não existe um critério único, né? Como o calçado, o 39 e 39 para todas as marcas, né? Então, eu acho que a confecção precisa evoluir, se tu me permites, né? Não, mas eu acho que esse ano já foi um grande passo, porque o RS Moda aconteceu junto e paralelo com o Inspira Mais. O Inspira Mais é uma feira muito forte da Citecal, que é para aviamentos, para calçado. E foi, aconteceu no mesmo pavilhão, praticamente. Eu estou tão feliz, Silvio, de te receber, mas você concorda que ela é a dama da alta costura. Todos méritos. E agora, tu pode ser chamado assim, porque o Rui não está mais aqui, ele está te protegendo lá. E olha como é bom, né? Você protege... Ele sempre te protegeu? Sim. E agora mais? Sim, sim. Eu acho que mais. Tu sentes mais o Rui? A história do Rui, ela está sendo colocada para outras pessoas de que forma? Bom, ele escreveu um livro, né? Ele já escreveu. Memórias Alinhavadas. Sim, mas tu, quando tu vai escrever o teu? Ah, isso aí eu não sei, precisa me dar a luz. Baixar, sim. Porque ele nunca foi minha área, então é mais complicado. Mas eu tenho, nós temos todo um acervo de todo o trabalho que ele tem. Deixa eu mandar um beijo para uma pessoa que adora. E o Angel adorava o Rui, né? Sim, ele faz parte da Academia Brasileira de Morte. Ela, quando veio ao Rio Grande do Sul, disse assim, nossa, como eu gosto do Rui, coisa e tal. Porque ela vai muito a Gramado, né? E ela foi uma grande incentivadora do Instituto Rui, né? Sim, também. Como que está o Instituto? Por enquanto, porque a minha neta que ficava mais à frente, agora ela está morando na Europa, então, em Roma... O Rui conseguiu realizar todos os seus desejos? Olha, eu acho que sim, porque ele passou por jornal, por TV, foi professor da Fevalli, sete anos... As manequins adoravam ele. Sim, ele começou toda essa profissão de manequim com a Lúcia Cúria, que foi uma das primeiras, né? Casou com a Moreira Salles. Sim. E, então... Desse lá para o Rui, era conquistar o Oscar Brasileiro da Moda. É, se tu quiser expor assim, dessa forma. Sim. E também os fotógrafos, né? Sim. Foi uma grande realização de fotógrafos. Sim. Porque tu imagina... Porque os fotógrafos de Mora... Olha, eu quero dizer o seguinte, ir a um desfile do Rui era... E eu não estou exagerando, era como ir numa entrega do Oscar. Porque era... Ele era perfeccionista demais, né? Era tudo perfeito, né? É, é. E tu sofreu com isso ou tu usou essa questão da perfecção dele para te aprimorar? Ou tu era mais perfeccionista do que ele? Talvez. Porque na organização toda... Porque, claro, ele era o artista, né? Por exemplo, na parte do chapéu que tu falava, ele que fazia o chapéu. Ele modelava o chapéu. Ele tinha as mãos para isso. Silvio, foi um grande prazer ter vocês. Queria que o programa fosse até meio dia e pouco, mas daqui a pouco você sabe que está chegando o César Beresolim e o Band Motores aqui na tela da Band, a partir das 10 horas da manhã. Eu só queria dizer que o que nós fizemos, o nosso, às vezes, desapego, né, Silvio, de estar junto com esses novos que estão entrando nesse mundo. Então, é o nosso grande esforço. Ele como presidente e eu também. Então, foi bastante complicado unir as empresas e fazer acontecer. Então, é essa força que a gente... Eu acho que é a nossa missão essa, né? Mas que bom ter vocês, né, que acreditam. Trabalhamos assim, que nem eu disse para o Eduardo, a gente trabalha praticamente por gosto, porque não se ganha nada no sindicato, né? Mas a ideia é de fortalecer a indústria, de unir, de trazer, por exemplo, a maioria são pequenas indústrias do Rio Grande do Sul, pequenas, micro e pequenas indústrias. Olha, como eu fui criado por uma simples costureira, eu te agradeço em nome de milhares de pessoas que trabalham nessa área. E se você não existisse, não existiam as costureiras e tantas outras pessoas. Então, é esse... Que eu já não tenho mais, né, a empresa está desativada, mas eu me empenho em tentar ajudar no meu conhecimento, tudo que eu posso. E a tua presença já ajuda, porque tu tens todo o conhecimento e toda a credibilidade da moda do Rio Grande do Sul, então... Aplausos para Dóris Seispor, para Silvio Colombo. Eu quero chamar, antes de ir para o intervalo, porque nós temos uma linda mulher que é Giovanna Antonelli, para a moda da Visano, que está a partir de agora na tela da Band. Aplausos Você pode conhecer toda a coleção visando nesse final de semana, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje nas melhores lojas de todo o país. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência está chegando, olha, o dono dessas coisas maravilhosas vai trazer mais. Nós estamos recebendo a terapeuta Paula Kowalski e ainda a Alessandra da Guloseimas Lider Cake, que vai fazer um bolo ao vivo, uma banoffee. Gosta de banoffee? Gosta? Então tá. Tudo isso muito mais logo depois do intervalo. Não sai daí porque o Entre Amigos volta já. Já estamos de volta aqui no Entre Amigos e agora na companhia de Alessandra Pereira da Guloseimas Lider Cake. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, o vídeo que você está vendo é de um bolo que você vai fazer hoje aqui. Vou fazer aqui, fui desafiada por ti, trouxe ele aqui para montar ele ao vivo. Semana passada você fez um? Fez o... foi feito de ouro branco que viralizou com mais de 50 mil visualizações. E hoje? Hoje a gente vai fazer a banoffee. Aquela que tem banana, doce de leite. Aquela que tem banana, doce de leite, chantilly e tudo lá. Então vamos começar a montar? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma massinha de canela. A gente vai dar uma... Olha ali o bolo! Olha que lindo! Esse... Esse é o vídeo da banoffee que foi feito lá na Terri. Está acelerado. Calma que a Alessandra não é tão assim. Mas você vai fazer agora. Vou fazer agora. Você fez aqui a montagem da... Fiz a... Aqui tem um disco, né? Que é uma massa amanteigada de canela. Esse daqui. O que você está colocando ali? Aqui é o chantilly. Chantilly batido com leite condensado. A gente vai fazer a montagem dela. Essa é a minha banoffee. Você molhou aqui com o quê? Aqui eu molhei com uma caldinha base, que é uma água filtrada com leite condensado. Com leite condensado. Aqui a gente tem o chantilly. Mas não muito, só para umedecer. Porque essa massa é uma massa amanteigada, então não precisa de muito. E essa banoffee, ela é um pouco diferente da tradicional. Então, aqui a gente vai fazer uma contençãozinha nela de chantilly. Enquanto você vai montando, eu vou conversar com... Tá, certo. Nós estamos aqui na nossa sala de visitas com o Luiz Marcelo. Tudo bem? Tudo ótimo. Você é da... Motu Face Food. Isso. Olha que linda essa mesa que está aqui para receber vocês. E a Paula Kowalski, que está aqui com a gente. Paula, tudo bem? Tudo certo. O que você achou da mesa aqui? Achei lindo, né? Fui super bem recebida aqui. Várias gostosuras. Já gosta de banoffee? Adoro, banoffee é minha torta preferida. É mesmo? Sério. E qual é a importância da alimentação? E o que isso também afeta o nosso dia a dia? Bom, a gente equilibra a nossa energia através de coisas simples. Então a alimentação é uma delas, por isso que se fala da importância de comer saudável. Porque a gente tem sete chácaras que são os nossos centros energéticos. Sete, predominantemente. Existem mais que sete. E aí é curioso que cada chácara ele rege um grupo de órgãos específicos. E a gente consegue equilibrar os nossos centros energéticos e o nosso organismo através de uma alimentação. É claro, Alejandro, que a gente está falando aqui de alimentação saudável. Mas trazendo para o contexto aqui do programa, a gente tem alimentação afetiva também, né? Como montar um bolo, né? Colocar todo um carinho ali. Nós estamos mostrando aqui as imagens da Alessandra montando esse bolo, né? E com ela nós estamos também homenageando milhares de mulheres que se recriaram, que fazem bolo. Inclusive pessoas que fazem bolo para receber, porque muita gente às vezes não sabe receber, né? E às vezes fazer um bolinho ou comprar o bolinho, né? É bom, né? É você que lida muito com isso. É, a gente vê muito assim as pessoas querendo presentear. Muitas que não sabem fazer ou não tem tempo, né? Hoje em dia todo mundo tem muito trabalho, muito corrido. E buscando um presente que dedica ali naquele momento da escolha até dos produtos. Levando esse carinho ali para presentear com um kit de café, uma tábua de queijos e frios, um vinho bacana. E assim, passando dessa forma através do alimento, né? Esse carinho pelo próximo. Agora, Paula, essa banoffee pode ser uma torta chique ou como você diz, né? Um bolo que signifique a lembrança de muitas coisas. Por exemplo, agora nessa montagem que a Alessandra está fazendo com a banana caramelada, eu me lembro que quando eu era criança, que os recursos não eram fartos, a banana com o caramelo, que é, na verdade, o caramelo é uma redução, não sei como chama, de açúcar, né? Apenas açúcar na panela, né? E é uma coisa barata, né? Então, lembra muito o meu passado. Embora na combinação com todos os ingredientes que ela faz a banoffee, ela fica um chique, né? A gente tem toda essa parte de crenças que a gente chama, né? Que é o nosso sistema de memórias e que ele é ativado com coisas simples, por exemplo. Com cheiros, com ambientes e a gente também fala sobre comemorar, né? A gente celebra os períodos que a gente está, o nosso aniversário, as datas comemorativas através da comida. Então, ela também passa toda essa mensagem de carinho, de amor. Você estava falando de cheiro e eu me lembro do bolinho de chuva, né? O cheiro característico de bolinho de chuva é, pra mim, um perfume, né? Porque lembra muito essa memória afetiva, né? Que faz parte. Você trabalha com essa memória afetiva também ou a memória chique? Porque você tem produtos muito chiques, né? Na verdade, assim, a gente tem produtos todos de alta qualidade, mas em toda faixa de preço, né? Vamos dizer aqui. Mas eu queria contar, assim, um caso que a gente tem, acho que tem um casal que tem uma memória afetiva super especial lá na loja. Porque ele era um estrangeiro que chegou na loja com um envelopezinho e entregou pra Pri, nossa encarregada, que hoje ajudou a montar essa mesa linda aqui. E ele falou pra ela, em português, meio inglês, que ali estava o resultado do pré-natal, do sexo da criança. E ele não sabia, não tinha visto, a esposa não tinha visto e pediram pra gente montar um momento de revelação na loja. E a gente criou uns croissants recheados e a gente tinha decidido que seria um chantilly com morango se fosse menina e doce de leite se fosse menino. E a hora que chegou a família toda, né? A futura mamãe, ele, sogro, sogra e ninguém sabia. E a gente colocou aqueles croissants lindos, assim, na mesa. E a hora que eles pegaram, e eles sabiam, se sentir doce de leite é menino e se sentir chantilly é menina. E eu estava ali assistindo aquele momento, né? E assim, eu até fico arrepiado. Porque na hora que eles morderam e sentiram aquele doce de leite, imagina a sensação do pai e da mãe. Nunca mais eles vão comer um doce de leite sem se arrepiar e sem lembrar daquele momento, né? Eu nunca imaginei que, de repente, sentir o sabor de alguma coisa pudesse remeter a uma ideia, né? Que coisa linda, né? Sim, e a gente tem a questão do queijo também, né? A gente está com uma tábua maravilhosa aqui na nossa frente. Pode mostrar, Felipe, ali essa linda tábua que trouxe. Como que chama a empresa? Motu? Motu Face Food. E o queijo, ele fala muito sobre o nosso primeiro alimento, né? O leite, vem do leite, que é a alimentação materna que a gente teve. Então, todo o sentimento de segurança, de amor, tudo aquilo que é passado da mãe pro bebê naquele período em que ele está se situando nesse mundo, né? A gente sempre traz a questão espiritual que a gente não é daqui, a gente está aqui. É o que a gente sente cada vez que a gente consome o queijo. Então, cada alimento, ele nos faz equilibrar de alguma forma, ele nos proporciona... Falando de alimento, a Alessandra já está com a banoffee. Já está com ela finalizada. Pronta, deixa eu ver aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. E agora você está fazendo... Só com um pouquinho de canela aqui pra dar um charme. E finalizo só com a minha medalhinha. E está pronta a nossa banoffee. E aí fica pronta, ó. Fica pronta a banoffee que teve, então... Uma massa amanteigada de canela, o doce de leite, a banana caramelada e o chantilly. E a canela polvilhadinha em cima pra dar um charme, pra dar um toque. Bom, esse bolo aqui vai pra uma pessoa muito especial, que é o nosso gerente de conteúdo jornalístico do Grupo Bandeirantes Rio Grande do Sul, da TV e das rádios, que é o Eduardo Rezende, né? Que está de aniversário. Então, nosso parabéns pra ele e homenagem muito especial nessa noite especial, que estaremos juntos e vai de presente pra ele, tá? Vai de presente pra ele. Essa eu trouxe pra gente degustar aqui, porque eu trouxe outra pra ele que está lá no mundo. Ah, salvou a nossa pátria! Bom, daqui a pouco eu vou, então, cortar para nós. Eu não ia deixar, eu tô com vontade, que eu sabia que tu gostava da banoffee. Paula, tu gosta de banoffee? Com certeza. Uma sensação de prazer através da alimentação remete a uma felicidade que às vezes a gente não procura muito, porque às vezes as pessoas procuram felicidade em coisas difíceis, né? Mas uma fatia de banoffee te leva a uma sensação de felicidade? Leva sim, a comida tem esse lugar de nos proporcionar prazer, mas mais do que a comida, eu sempre falo aqui que é importante a gente buscar esses prazeres em outros lugares também, né? A gente olhar pra nossa rotina, entender as nossas práticas e estabelecer benefícios de bem-estar e de tudo dentro dos pequenos lugares. E é importante, Alejandro, ressaltar também que a gente, a alimentação, ela mexe com a nossa energia, mas não é só o que a gente come, é o que a gente consome. Então tudo nos passa uma informação. Se a gente acorda ouvindo uma música de sofrência, se a gente tá durante o horário de almoço e liga um rádio que tem alguma notícia de violência, de tudo, tudo aquilo está nos passando uma informação e que vai influenciando o nosso campo energético ao longo do dia. O abraço é fundamental, né? Sim, acho que quase nada substitui a coisa da pele, dá um abraço, aquele abraço de verdade, não é aquele do cumprimento, é aquele que tu sente o outro, sente a transmissão da energia, assim, né? E quando tu tá nesse momento, vamos dizer, do perdão, dentro de ti só vem isso, só vem a parte boa. Então essa conexão é muito importante. Sabes que, pra quem ficou um ano e três meses dentro de um quarto de hospital, aí depois da pandemia, né, eu senti muito a falta de abraços, né? Então eu dizia assim, quanto que às vezes, né, Alia, é importante um abraço, né, o afeto, o carinho. Mas pra uma pessoa como eu, que eu sou uma pessoa do afeto, né? Então eu não deixo pra fazer isso amanhã, né, eu faço agora, porque não sabemos se pode vir outra pandemia, ah, não vai vir? Então melhor, mas não deixo pra amanhã. A gente criou uma cultura de não demonstrar afeto, né? A gente acha que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza e a gente fica guardando as nossas emoções pra nós mesmos. É muito mais fácil a gente demonstrar sentimento com quem é próximo, com o pai, com a mãe, com o irmão. Mas com aquela pessoa que a gente conheceu ontem, aquela pessoa que tá numa reunião com a gente, teve uma postura exemplar e a gente precisa elogiar. E a gente vai guardando tudo isso. Então é legal praticar esse exercício de dar e ao mesmo tempo trabalhar o merecimento pra receber também. Porque o que a gente vê de gente que não sabe receber, elogiu. É, olha, você falou uma coisa muito importante. E Marcelo, agosto te assusta? É o mês do desgosto ou não? É, não pode me assustar porque é o mês que eu nasci, né? Eu sou de 14 de agosto. Assustou tua mãe quando eu... Oh, talvez. Às vezes minha esposa, ela assusta um pouco, mas acho que não. Obrigado. Eu acho que essa coisa de agosto, mês do desgosto é mais uma frase... Obrigado, Paula. Obrigado por ter vindo. Eu vou estar aqui perto da Alessandra Pereira, da Guloseimas Lidl Cake e dizer que é muito bom te ter aqui, né? Fazendo o bolo. Olha, eu gosto desse aqui que gira, né? Eu não ia trazer, mas eu lembrei, não. Ele gosta da bailarina. Eu gosto disso aqui, ó. A bailarina que mostra. Olha que lindo esse bolo. E com esse bolo nós vamos nos despedindo, prometendo voltar no próximo sábado a partir das 9 horas da manhã com mais uma edição do Entre Amigos aqui na tela da Band. E para você que está nos assistindo domingo também, domingo às 7, ou então durante os drops das mensagens durante toda a semana na programação da Band. Fique bem, fique na tela da Band com o César Brasolim, Band Motores. Logo depois está chegando o Band Entrevista e nós ficamos por aqui. Fique na tela da Band. Bom final de semana. Tchau! Tchau, tchau!